O que é isso? O que é isso? Eu não estou sozinho. A gente não está sozinho aqui. O que? A gente não está sozinho aqui. A gente não está sozinho ele falou. Alguma coisa bateu nele. Tu viu que alguma coisa derrubou o Jefinho? A gente não está sozinho aqui. Mas eu não estou sozinho aqui. Por que tu está falando isso, Jefinho? Tem mais. Tem mais o que, velho? O que foi, Jefinho? É só o começo. Caramba. O começo do que, cara? Do que tu está falando, cara? É só o começo. Diga isso aí, velho. Espera ele voltar aqui. Estou preocupado com ele, cara. Não sei, velho. O que que ele está falando? O que que é, Jefinho? Jefinho. Por que que tu está falando isso, cara? Cara, o que que ele quer? Não é ele, velho. O Jefinho é tu? Com certeza não é, cara. Jefinho. Jefinho. O que que você quer com o nosso amigo? O que que é isso? Não pensa que acabou. Não pensa que acabou. Não pensa que acabou. Eu não sei o que fazer, velho. Eu não sei o que fazer, velho. Fala com a gente. Pode falar com a gente. Você é esperto, né? Você é esperto? Cara, eu não sei o que fazer, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus. Para de fazer isso. Ô, Jefinho. Ô, Jefinho. Ô, Jefinho. Pelo amor de Deus, velho. Você não tem permissão pra ficar nele. Você não tem permissão pra ficar nele. Você tem que sair dele agora. Você tem que sair dele. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Sai dele agora, velho. Deixa o nosso amigo. Cara do céu, velho. Sai, se afasta. Se afasta dele, se afasta dele, cara. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Para com isso, Jefinho. Para com isso, cara. Ai meu Deus, cara. Ai meu Deus do céu, velho. Olha o bagulho levitando aqui, cara! Meu Deus, 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 cara! Olha aqui, cara! Quebrou tudo aqui, velho! Meu Deus, cara! Que que foi isso na minha vida, cara? Deixa o nosso amigo em paz, cara! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Meu ordeiro, que você saia dele agora! Saia dele agora! Ei! Que isso, cara? Meu Deus, cara! Ele tá... Saiu do jevinho! O jevinho tá voltando, cara! O jevinho tá voltando! Cara, que que é isso? Tá no porto, tá no porto! Olha ali, cara! Me dá uma lanterna, me dá uma lanterna, me dá uma lanterna! Me dá uma lanterna! Cadê minha lanterna, velho? Não, que que isso não! Cara do céu! Cuida dele aí, Jota! Cuida dele aí! Ele voltou, ele voltou! Cara do céu! O negócio tá muito violento aqui, né? Meu Deus, cara! Nunca me disse pra minha vida, cara! Ele voltou, ele voltou! O negócio saiu do jevinho, velho! Saiu do jevinho? O jevinho! 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 É tu? É tu, jevinho! É tu? Tu voltou? É tu mesmo? É o jevinho? Não, cara! Não tá mais aqui, não tá mais velho! Tá aqui, Jota! Tá aqui, tá aqui! Cara, inacreditável, cara! É ele mesmo! O jevinho tá chorando, velho! Tá melhorando! Fica tranquilo, jevinho! Fica tranquilo, cara! A gente já vai sair daqui! Cara, olha só, cara! O chão nos libertou ele, cara! Tentando, cara! Tento! Deixa eu ver! Tentando! Vai entrar aí, cara! Me pousou, aí vocês que vocês querem ir, cara! O chão nos tu quer o que aí, cara? Cara, não tem nada aqui! Ele empurrou uma missa aqui! Meu Deus, cara! Esse é o demônio puro, cara! Caraca, velho! Olha aqui, velho! Ó, Nair Nair Meu Deus, cara, fechou a porta e eu não vi nada, cara Não tem nada aqui, homem, olha aqui Não tem nada aqui, velho Cara, não tem ninguém aqui, como é que a porta fechou? Cara, eu não sei, cara, fechou na minha frente a porta e eu não vi nada Meu Deus, cara Vamos ter que ele vai ler pra fora aqui, Jota Vamos ter que ele vai ler pra fora Ó, Jefinho Jefinho Ô, Jefinho, fica tranquilo, cara Passou, né? Passou? Isso aí, ó, coisa de ti, né? É ele, pô, ele sim, é ele sim Ele tá lutando contra essa coisa, né? Pô, levanta isso aqui, cara Ai Olha o peso dessa cadeira, velho Cara, olha aqui, velho Cara, olha aqui Segura aqui, Jota Deixa a gente entrar aqui por lá Cara, isso nunca aconteceu Essa mesa levitou, cara Cara, eu vou dizer a primeira vez que eu deram um negócio Isso aí, você não fez a força Muito aconteceu, cara O Jefinho Oi, Jefinho, como é que tu tá, cara? Ele tá chorando aí, velho Ó, que isso, cara? Tô falando sério Só fala, cara, só fala se a culpa tá aqui, ó É o Jefinho, é o Jeferson É o Jeferson Viu, ele não consegue falar, velho É normal, né? Tá dando barulho lá, ó Ô, nega, faz o seguinte Grave ele lá pra baixo Grave ele lá pra baixo Vai lá pra ele Eu vou descer lá, vamos lá Poxa, a gente tem que dar um jeito nessa coisa aqui, cara Pera aí, ô, meu Jota Só fica aqui, por aí Olha aí, olha aí, Chamos, ó O que que tu quer, velho? Fica aqui, pra aqui, velho Pra que tu quer ajeitar isso aqui, velho? Pra que tu quer ajeitar, cara? Se essa coisa aqui tá... Bicho A gente vai, a gente vai sofrer aqui, cara? Isso aqui é pela casa inteira, velho Tá dando barulho aqui Sim, velho Nesse quarto aí, cara Mas como não? Se a gente veio aqui pra tentar ajudar, cara Olha o peso disso aqui, velho Isso aí é madeira maciça, não é, cara? Caramba, velho Que isso, cara? Pô, isso é madeira maciça, cara? Ah, meu Deus Vai logo Vai logo, cara Vou pegar a cadeira aqui Caramba, eu sou Velho, tá dando barulho em tudo... Ei, tá mexendo na casa inteira, cara Velho, eu tô até com medo de ficar agora aqui em cima Vamos descer, Chamos Vamos descer, cara Tem outra lanterna aqui também, ó Deixar isso aqui em cima Eu tô passando mal aqui pra você câmera Eu sei que tu tá branco, velho Pega a outra lanterna, deixa essa aqui comer Olha aqui, Jota Olha isso, cara Cara, olha isso, velho É coisa ruim, cara É coisa ruim, chão Tu tem noção do que nós estamos gravando aqui, homem de Deus Tu tem noção do que nós estamos gravando aqui, homem de Deus Cara, isso aqui é o maior terror que nós já passamos, Jota Eu tô gravando isso, mas acho que eu não vou postar não, velho Quase quebrou a casa inteira, velho Mas o pessoal vai querer saber, velho Cara, o pessoal vai querer saber o que que tá acontecendo, velho Vai ter que postar isso aí, velho Ô, Jota, vamos entrar aqui nesse quarto, vamos passar o Cadu Tá com o K2 aí? Tá aqui no bolso? Eu vou entrar e tu vem junto comigo com o K2, fechou? Vamos passar o K2, mas a gente já sabe Deixa eu abrir Tá convidando pra entrar, velho Ai, meu Deus, cara Vem, Jota, vem Olha aqui, cara, não tem nada aqui, homem Cara, não tem nada aqui, velho Pega o K2 Vou passar o K2 aqui, vamos sair fora, Chamos Não dá mais, cara Pô, o Jefinho já tá todo machucado lá, cara Olha aí, ó Que isso, velho Caraca, Deus do céu Que isso, velho Pô, Chamos, vamos sair fora Vamos lá, vamos descer, cara Silêncio, silêncio Silêncio Cadê você? Ó É o fantasma daquele pescador que tá aqui assombrando essa casa ainda? Eu nem falei pra pessoa no vídeo, cara Que a história aqui é que tinha um... Vai lá fora, eu vou contar Vai falar como? Cara, Deus do céu Eu vou fazer a abertura, cara Cadê você? Por que que se atormenta esse local? Sabe por que ficou quieto agora? Ah Porque o Jefinho foi lá pra fora, velho É verdade, não Não, não, mas acho que não Porque enquanto ele desceu Continua dando a manifestação aqui no quarto, pô Eu não sei, então Claro, por isso que a gente foi ali, cara Eu não sei, velho Pessoal, um negócio arrepiante aqui dentro Aqui dentro O que acontece? Esse rancho que pertencia a quatro pescadores Vários pescadores Um deles ainda é parente do Elianai Que tá aqui com a gente, né? O que que acontece? Esse que tá se manifestando aqui Eles acabaram brigando Entre esses pescadores E ele acabou sendo expulso da casa Não deixaram, mas ele participar da casa Porque essa casa aqui tem mais de um dono Entendeu? E o que que acontece? Ele saiu da casa revoltado Só que ele acabou falecendo Durante o trabalho dele Ele trabalhava numa empresa E ele ia falecer nesse emprego E dizem que logo depois que ele morreu Essas atividades como isso Tá acontecendo aqui agora Começaram a acontecer nessa casa O pessoal suspeita que é ele Que a gente já gravou aqui Se nós comunicamos com ele E foi aterrorizante que a gente gravou Ninguém mais consegue dormir nesse local Ninguém passa uma noite aqui Eu acho que foi a cena de terror mais forte Que eu já gravei na minha vida, velho Desde o início do canal Né, Jota? Sim Eu não me lembro de ver algo tão terrível que nem o seu Cara, isso aqui é uma mesa de madeira macia Verdade, isso aqui, pessoal Isso aqui levitou na minha frente Na nossa frente, né? Cara, foi muita coisa acontecendo uma vez só, cara Isso aí a gente nunca passou, velho Nunca passou isso aqui Verdade Meu Deus, cara Caraca Eles estão conversando lá embaixo Vamos lá ver Cheguei Cara, eu tô todinho arrepiado, velho O que que tá falando aí? Cadê o Jefinha? O Jefinha eu deixei ele no carro Ele tá melhor, né? Tá, tá melhor Melhorou já Tá, tá melhorando Hoje é fim E aí, cara? Tu não consegue dar uma palavra só pra eu registrar aqui, cara O pessoal vai ficar preocupado contigo Eu tava falando pro Jota Acho que eu não vou postar esse vídeo, cara Cara, mas a galera precisa saber o que que a gente passa também, cara E cara, esse vídeo aqui o pessoal vai ver o terror que a gente passou aí Igual tu falou, foi uma das piores casas Um dos piores ainda é essa Que isso aí? Ó, tá cheio de pescador aqui, ó Tá um pescador passando Tu não lembra de alguma coisa, Jefinha? Alguma coisa entrou no teu corpo, velho? Eu levei uma pancada na cabeça Eu não sei o que que a minha cabeça tá vendo, Jota Eu tô com uma dor de cabeça Ó, mas pode ver a diferença que ele tá falando agora Agora é ele mesmo, tá vendo, Jota? Eu não sei o que que tá, cara Eu tô com uma dor de cabeça, cara Muito forte, velho Cara, tua cabeça ficou vermelha assim Verdade, verdade, Jefinha Eu tava bem vermelho Tu levou uma pancada muito forte na cabeça E alguma coisa te possuiu, velho Mas e o porquê, cara? Porquê com o Jefinha? Porque o Jefinha não é parente teu, cara Eu acho que o Jefinha é muito sensitivo Ele acaba... As coisas acabam sempre pegando ele Vocês já perceberam isso, cara? As coisas sempre pegam o Jefinha, cara Essas coisas já acabaram possuindo eu, o Jota Em algumas gravações Mas o Jefinha é sempre o que mais sofre com isso A integridade física dele é a pior, né, velho Tomou água, Jefinha? É, muito sensitivo, né, cara? Verdade Sensível as coisas Então vamos fazer o seguinte Depois a gente conversa Se eu vou postar esse vídeo aqui ou não Isso aqui é o de menos o que importa Agora que o Jefinha tá bem Depois a gente conversa sobre isso, né? Deixa eu ver Inclusive ele já pegou o relato dele, né? Pra dizer que ele tá bem Se tu postar o vídeo Pelo menos o pessoal vai ficar tranquilo agora Verdade Cara, Anai, tu viu que a mesa flutuou? Meu Deus, nunca vi As cadeiras voaram, velho Cara, aquilo ali eu nunca vi Cara, e tem gente que não acredita num bagulho desse Tu viu? Eu filmei, cara, na frente da câmera, velho Filmei pra todo mundo ver, cara Meu, a mesa chegou a levantar E veio pra cima de mim Tu veio que ela vinha pra cima de mim? Eu vivo daquela mesa, velho Cara, isso ali é madeira maciça, homem Madeira maciça aquilo ali, cara Eu tive que pegar em dois E o Jota ali pra botar ela no lugar de novo, cara Madeira maciça aquilo ali É muito pesado, cara Frouxo, 100 quilos aquilo ali pesa Mais, velho Não, eu acho que é uns 100 quilos pesa Não, 100 quilos pesa, cara Aqui é tudo de madeira maciça Verdade Bom, seguinte, pessoal A gente vai parar o vídeo por aqui É E é isso Não sei o que a gente vai fazer Se a gente vai embora A gente vai ficar mais um tempo aqui fora Observando Será que a gente podia fazer? Não sei, cara Quando só que noite estrelada Será que pega? Não Não pega Ah? Se tentar se comunicar com essa coisa Sei lá Não sei se tu trouxe vela Faz uma vela Fazer um spirit box aqui Eu já nem sei, cara Nem sei o que eu vou fazer Tentou fazer pelo menos uma comunicação, velho A gente não fez nada É verdade Cara, enfim Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Pessoal, o importante é que o Jefinho tá bem Essa que era a nossa maior preocupação Uma hora eu fiquei um pouco perdido Eu não sabia o que fazer Tu vê Eu usei aquelas palavras Que eu acho que acabou expulsando coisas do Jefinho E graças a Deus deu certo, né, cara? Tudo conseguiu libertar o Jefinho, cara Acredito que aquilo ali ajudou bastante Ajudou bastante, cara É o seguinte, pessoal Vou parar esse vídeo por aqui Provavelmente a gente não vai mais gravar nada por aqui hoje Não sei A gente vai conversar aqui E a gente vai dar uma respirada aqui E depois a gente vai embora Fechou? Obrigado por ter assistido o vídeo até agora Se é que eu vou postar esse vídeo ainda Mas é isso Obrigado Um forte abraço E até os próximos vídeos Valeu